Hoje, as marcas procuram a gente para estar dentro da nossa caixa por conta de tudo que a gente entrega para elas. Resumindo, você começar um business do zero, uma ideia nova, é muito desafiador, né? Você tem que ter muita persistência e tudo mais. Sim, nossa, muito. Até para você aprovar, validar o seu business, né? E aí você faz pedido de compra para as marcas ou elas fazem uma consiga e separam o estoque para você? Como que é? Como que funciona, né? O assinante tem que responder um questionário sobre o perfil de beleza dele. Tem umas 20 perguntas, eu acho. Nosso sistema monta a box de forma automática. Eu até brinco que é tipo o Netflix da beleza que a gente fez. Ele faz tudo isso de maneira autônoma. E todo o feedback que o assinante dá, além dele alimentar esse modelo para o mês seguinte a box vir melhor para você, ele também vai para a marca. Então a marca tem uma plataforma que a gente desenvolveu onde ela acompanha tudo que estão falando sobre o produto dela. Que legal. E aí isso gera um valor muito grande, porque hoje é muito difícil a marca saber quem aponta lá que está comprando, né? Que está usando o produto. A gente encurta esse caminho e coloca ela em contato diretamente com a pessoa. Fazendo isso, mais a divulgação de Instagram, de influenciadora e tal, as marcas procuram a gente para fazer lançamento de produto, troca de coleção. E aí isso faz com que a gente ou receba bonificado esses produtos ou pague um valor muito pequenininho, né? Consignação a gente trabalha dentro do nosso e-commerce que a gente lançou tem dois, três meses. E aí sim funciona o modelo de consignação. Eu tenho várias perguntas. Eu vou abrir a caixa até para mostrar. Ah, legal. Quando vocês começaram com os produtos, vocês iniciaram com uma caixa que daí fazia esse mix que eu entendi. E aí quando vocês começaram a entender que tinha que ter mais esse caús de produtos mistos? Quanto tempo você já estava de empresa quando você entendeu? Eu vou abrir as nossas caixas, bebeu. Daí a gente vai abrindo e vai explicando. Olha, no começo a gente já queria ter, só que não conseguia, né? Por quê? Porque era muito difícil. E ao longo desse período a gente foi analisando os dados, vendo o nosso modelo de machine learning, percebendo o que a gente precisava para cobrir toda a nossa base. E aí hoje, para você ter ideia, a gente tem uns 50 escalos todos os meses. Que máximo! Então a gente tem muito produto ali dentro para cobrir a diversidade de perfis que a gente tem. E o legal é que eu não coloco... Vocês duas são loiras e tem um perfil similar. Eu não coloco vocês duas no mesmo grupo. O nosso sistema ele roda para você e para você. Então as suas boxes tendem a ser diferentes. Elas são únicas. E vou fazer as minhas perguntas aqui, tá? Quando você pega a box, são marcas mistas ou sempre da mesma marca? Não, são marcas diferentes. Legal. A que você está abrindo, a gente lançou recentemente. Recentemente eu digo pouco mais de um ano. E ela veio de uma dor que a gente entendeu. Poxa, dentro do público premium, não existia uma experiência que entregava esse valor para eles. A gente lançou lá atrás, em outubro de 2018, uma box com a Mariana Sampaio. Que máximo! E para a gente foi muito legal, porque, pensa, 10 meses de empresa. Nunca tinha feito nada assim. E a gente conseguiu lançar uma box com ela. A Mari já passou por aqui, gente. É, eu vi. O episódio dela maravilhoso. Coisa que ninguém nunca tinha feito aqui no Brasil. E isso fez com que a gente começasse a olhar um pouco para essa linha mais premium. Porque ela tem um perfil desse tipo. E aí, isso deu origem ao que hoje é a Scarlett. Dentro da Scarlett, a gente envia cinco produtos, seis produtos selecionados, com um valor agregado muito alto. Você deve estar recebendo aqui uns 600 reais em produtos. Que máximo! Pagando 150, 160 reais por mês. Que máximo! Olha, gente, creminhos de mão que eu sou. Olha, Lutitane, Braé. Só marca maravilhosa. E a pessoa que recebe, ela sabe o que ela está recebendo ou é surpresa? Dentro da Scarlett, ela sabe. Ela sabe. Porque é um kit fixo todos os meses para todo mundo. Que legal, gente. Ela não tem a personalização. Exato. Ah, tá. Não, olha só também um óleo capilar. Gente, adorei. E aí, lá você sempre pega marcas que têm um ticket mais alto. Sim. E aí você negocia com elas, tipo, já um fechado, já que é o mesmo ticket. É, exatamente. Acaba facilitando a maneira. Exato. Porque eu já sei a quantidade, eu já sei como é que vai funcionar e tudo mais. E como que você enfrentou essa questão de mínimo de marca, às vezes? Olha, no começo era muito difícil mesmo, assim. Então, a gente tentava diversificar e dividir ao longo dos meses. Então, por exemplo, se a marca vem e fala, poxa, Gui, eu só tenho o mínimo de 5 mil unidades. Se eu enviando mil produtos. Sim, por isso que eu me enfei. É, falei, meu, divide esse negócio aqui pra mim. Porque senão, bagunça o meu fluxo de caixa. E lá atrás, quando a gente tá empreendendo, você nem sabe o que é fluxo de caixa, né? Você nem lembra que você tem que olhar e casar as contas, assim. Eu tava até que bem, pensando isso. Não, até quero explicar aqui, né? Você começou a empreender do zero. Sim. Não tinha alguma... Quando você... Quais foram as dificuldades do início que você foi aprendendo na raça? Eu me tinha uma nota fiscal, eu não sabia. Eu não sabia como que fazia isso. Porque naquela época, eu pensei, eu era carreira CLT, imóvel, totalmente diferente. Totalmente. E aí, quando chega, poxa, eu preciso emitir nota agora. Nossa, como é que eu faço isso? O que é um RP? E aí, você começa a olhar, pô, o que é imposto? Por que tem SMS? Como que eu calculo isso? Ah, cada estado é diferente. É muito bagunça, né? É muito difícil empreender aqui. Nosso país é muito difícil. É muito difícil. Mas aí, foi indo, né? Muita coisa foi acontecendo. A UAU foi crescendo. E a gente foi, de fato, arrumando as coisas. E eu fui aprendendo muito. E eu acho que um papel muito importante nessa jornada, além do apoio da família, é mentores, né? Mentores me ajudaram ao longo de toda essa jornada. Pessoas que já chegaram onde eu queria chegar, falaram, meu, vem aqui, me ajuda. Eu preciso... Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E ser cara de pau, né? Porque você tem que se enfiar. Você tem que ter dúvidas. Você tem que admitir que você não sabe. E aí, você vai aprendendo. Que delícia. E hoje, você enxerga o seu modelo podendo ser aplicado para outros segmentos, além de cosmético? Nossa, facilmente, né? Assinatura é um negócio muito grande. Inclusive, um dos nossos conselheiros é o Rogério, que é o fundador da Wine. Então, poxa, o Wine é o maior clube de vinho, acho que, do mundo. É muito bombado, né? É, muito grandes. E aí, é um exemplo. A diferença é que lá não é personalizado, né? Acho que quando a gente coloca a personalização no meio, acaba ficando um pouco mais difícil, né? Eu acho que beleza é um dos principais nichos para se personalizar por conta da recorrência e da quantidade diferente de produtos que existem, né? Que é uma infinidade, assim. Não acaba nunca, né? Não, eu estava lendo sobre... Você estava falando de terceiro, de quarto. Eu estava vendo que a gente estava entre terceiro e quarto lugar de beleza, né? Que a gente estava vendo. Sim. E fatura, no Brasil, mais de 200 bi. É muito grande. É muito grande, né? É muito grande. E isso só cresce. Não, detalhe. Muitos homens à frente. O que me traz uma curiosidade. Porque homens preparam produtos de beleza para mulheres. Sim. E isso é uma coisa, né, gente? Eu acho que... Eu estava até essa semana com os amigos meus da Just For You. E eles também são homens. Um produto que é majoritariamente feminino. O lance é que eu acho que a gente não tem muitos vieses, assim, né? Então, de uma mulher que já está inserida no meio. Então, a gente consegue olhar aquilo com uma cabeça diferente, sabe? A gente tem que resolver esse problema. A gente não conhece nada. E aí, a gente começa a aprender a resolver. Não, tanto como fabricante, quanto salões de beleza. Sim. É verdade? São dois meios, assim, bem masculinos. Tem bastante, tem bastante. É muito curioso.